Trump ainda não concedeu a vitória a Joe Biden, ao contrário do que diz a imprensa em geral. Ele simplesmente autorizou o GSA, que é o órgão federal responsável pela transição, a liberar recursos enquanto as disputas judiciais continuam. As suas chances são remotas, pois ele precisa provar não só a existência de fraudes, mas que elas foram determinantes para o resultado da eleição. Saberemos no dia 14 de dezembro o resultado final. Ao que tudo indica, Joe Biden será mesmo o próximo presidente dos Estados Unidos. E Trump, caso as cortes assim decidam, sairá de forma pacífica da Casa Branca, derrubando aquela narrativa cafajeste da mídia durante os quatro anos do seu mandato de que o republicano era um fascista golpista que atentava contra a democracia. Trump tem respeitado bastante as regras do jogo. E como será um eventual e provável governo Joe Biden? O democrata começa a indicar alguns nomes e a coisa vai ganhando um contorno. É o contorno do velho establishment. É a volta do tal Deep State ao contrário do que o Trump vinha fazendo no governo. Algumas concessões menos relevantes são feitas para as minorias, o suficiente para a imprensa falar em escolhas históricas. Tudo uma questão de narrativa, já que Trump também indicou minorias, mas elas foram ignoradas. Mas no que importa são os velhos caciques democratas no poder. Alguns já são bastante conhecidos dos governos democratas anteriores, como é o caso de John Kerry, ex-secretário de Estado durante os anos do governo Obama no final do mandato, e que deve assumir o cargo de enviado especial do presidente para o clima na presidência de Biden. Será uma espécie de tizar do clima, seguindo a visão globalista dos democratas, que alardeiam sobre o aquecimento global iminente para impor uma governança de cima para baixo em toda a economia. É o velho dirigismo estatal. Convocar Kerry é premiar o fracasso. O ex-secretário de Estado conseguiu errar em absolutamente tudo. O caso mais escandaloso envolve o Oriente Médio. Kerry disse, sempre com aquele seu ar de certeza absoluta e empáfia, que mudar a embaixada americana para Jerusalém levaria a uma explosão na região. Ele também disse que era inviável qualquer acordo de paz sem resolver a questão palestina antes. Bem, Trump moveu a embaixada e nada de mais aconteceu. Na verdade, outros países seguiram na mesma linha. Israel tem assinado acordos históricos de paz e de parceria com países árabes. Netanyahu chegou a se encontrar até com a família saudita. E tudo isso sem qualquer participação dos palestinos. Trump, uma vez mais, estava certo, enquanto Kerry era o histérico equivocado. Os democratas adoram a retórica, mas são os republicanos que costumam entregar os resultados. E a choradeira já começou entre os apoiadores dos democratas. Os jornalistas que deviam esperar um governo totalmente inovador em vez da velha carranca do establishment estão fadados, claro, à decepção.